Música Então gente, esse vídeo mais um na cozinha da K com cara de vlog E... bem, eu ia fazer a casinha, na verdade eu ainda vou fazer a casinha pra vocês verem Gente, minha máquina tá trabalhando, vai dar um barulhão É a máquina de lavar, tá? Enfim, eu ainda vou fazer a casinha, só que eu quero agora mostrar os biscoitos de Natal Eu vou fazer a massa do biscoito, vou mostrar pra vocês tudo que eu uso pra fazer o biscoitinho Eu substituo um pouco de maisena por farinha de arroz Pra que não fique muito... mas só um pouco também Pra que não fique muito transgênico o biscoito Porque a farinha, a... a maizena é transgênica E... mas pra que não fique demais, pra que tenha um pouquinho, pelo menos, de quebra Eu me sinto melhor substituindo um pouco, pelo menos Então, é... as bolachas que eu faço de Natal é o mais básico que eu posso fazer É o mais rápido e simples Porque as crianças que eu vou montar tudo, depois eu vou mostrar pra vocês eles fazendo É... é a basiquinha de leite condensado E que eu coloco uma xícara de maisena e uma xícara de farinha de arroz É... aí coloco, vou falar pra vocês os ingredientes É uma xícara de farinha de arroz, uma de maisena, um leite condensado inteiro Uma caixinha, né? E uma colher de fermento Você mistura tudo e vai adicionando maisena Até ficar numa... num ponto onde você possa amassar Pra fazer as bolachinhas Gente, me desculpa pela minha máquina É que é dia 23, eu tô tentando lavar todas as roupas possíveis Agora, pra que não tenha roupa nenhuma no Natal Tipo, estendida, nem nada, tá? É isso, gente Então eu vou mostrar, quando eu conseguir o ponto Eu vou misturar todos esses cícara, gente E quando eu conseguir o ponto Deixa eu mostrar pra vocês os ingredientes aqui Tá aqui, ó Uma xícara, então, de maisena Um leite condensado Aqui é a medida que eu uso Um fermento Uma colher de fermento E farinha de arroz Uma xícara de farinha de arroz Eu vou misturar tudo isso aqui E daí vou... Quando tiver no ponto, eu mostro pra vocês, tá? Não é pra comer, Thomas É pra amassar Bem, o ponto agora não O ponto é esse Até a Elisa tá fazendo Até a Elisa tá fazendo Ó o ponto dele, tá vendo? Aí você vai colocando Mais maisena Até que ele desgrude Que ele não grude mais na mão Ó, até a Elisa tá fazendo Passando a maisena na mão Ela tá achando o máximo Enfim, gente Esse é o ponto, ó Depois eu vou juntar Esses três bolinhos Que eles tão fazendo E começar com as forminhas, tá? Aí eu ligo vocês de novo Bem, tá aí Tá saindo as bolachinhas Esse que tem o dedo no meio É da Elisa É esse A Elisa gostou É de ficar mexendo na maisena Olha lá a cara de maisena Tá toda suja de maisena Então tá, gente Então a gente tá aqui Com as forminhas de Natal Essas aqui Tem uma botinha Tem uma árvore de Natal Uma estrela Uma botinha Uma estrela cadente E tem uma estrela cadente É Então vai sair assim As bolachinhas E daqui a pouco eu mostro Aí, gente Na hora de Deixa eu mostrar pra vocês Eu Aí na hora do forno Muita gente erra Até uma amiga minha Falou Nossa, sempre dá errado Porque sempre ficam pretas Na hora do forno Na verdade É super rápido Assim É só um sustinho Tipo Nossa Mal dourou Tipo Mal deu uma crescidinha Você já desliga o forno Já tira Já troca Porque elas fazem Tipo Se o forno tá frio Dá quase 20 minutos Dá uns 18 Se o forno tá quente A segunda Terceira fornada Que você faz Nossa Dá uns 10 minutos No máximo Então assim Muito cuidado Na hora de fazer Porque no forno Que as vezes a pessoa Passa do tempo E elas acabam Ficando feias Sabe Mas é isso Aí eu vou mostrar Tem que pôr mais Maisena Daí Aí eu vou mostrar Como vai ficar Tá Então enquanto tá grudando Tem que ir pondo maisena Tá, gente Agora a gente vai tentar Fazer assim E daí depois A gente põe mais Maisena É isso, gente Já eu mostro O final pra vocês Gente, fica assim, ó Tá Ele fica polaquinho Ele não fica dourado E na verdade Assim que é gostoso Porque ele fica Mais amanteigado Mais quebradiço Quando ele tá polaquinho Se ele passa Muito do tempo Ele fica Não sei Ele fica mais estranho Não é bacana Pelo menos eu gosto Assim Então ele ficou Polaquinho Ó Ele ficou branquinho E daí por baixo Ele Ele escurece mais, né Porque tá na forma Então assim que ficaram as bolachas Tem mais forma Lave a mão Tem mais fornalha ali A Elisa pelo jeito Gostou da bolacha No fim das contas Né, Elisa? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado É super fácil de fazer Não tem, na verdade Segredo A massa ainda tá grudando É só colocar mais maizena Entendeu? E vai fazendo Então tá, gente O Nigel Thomas tá terminando Algumas obras de arte dele Enfim É isso, gente Tchau Até mais Elisa Deu, né? Eu não sei